Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. STF condena deficiente e tutor de família com ossos de vidro. Há 14 anos de prisão pelo 8 de janeiro. É isso mesmo. O corte julgou ainda outras 8 pessoas em virtude da manifestação. O Supremo Tribunal Federal condenou mais 10 pessoas pelo 8 de janeiro no julgamento no plenário virtual concluído em 26 de abril. As penas fixadas variam entre 11 e 17 anos, mas pagamento de multa. Entre os que tiveram o destino selado está Rodrigo Ramalho, tutor de uma família na qual três pessoas têm ossos de vidro. Doença chamada de osteogênese imperfecta. Ramalho é ainda pai de um autista que precisa de cuidados especiais. Outro preso do 8 de janeiro na lista de condenados pelo STF é Telmo Aparício, cidadão português que teria financiado o protesto. O homem de 48 anos tem deficiência auditiva. O show da manhã desta sexta-feira comenta e repercute o caso. E ele tem esse problema, ele tem essa doença que é osteogênese imperfecta, que são os ossos de vidro. Ele ainda é pai de um autista que precisa de cuidados especiais. Você tem na lista de condenados Telmo Aparício, cidadão português que teria financiado o protesto. Homem de 48 anos que tem deficiência auditiva. E você tem, enfim, vários relatos aqui das pessoas que foram presas e as penas, tá? É impressionante os tempos, as condenações aqui. 11, 14 anos, 17 anos. E eu queria aproveitar essa pauta e jogar para o Satie o seguinte. A maneira como você tem até os petistas. Esse daqui é um professor da USP, tá, Satie? Colocar aqui um print dele na Folha. Acho que isso daqui é Folha, isso. Manifesto da Dignidade Magistocrática. Esse cara é um mega defensor do Supremo, tá? E aí ele fala, Eurotrip de juízes e advogados viola a lei, mas quer civilizar o país. E é o Conrado Rubner Mendes. Eu tive aula com ele na GV. Numa pós que eu fiz na GV. E ele é membro do Observatório Pesquisa Ciência e Liberdade. Mas, Satie, cara, é impressionante. Essa esquizofrenia, o que a gente faz dessas pessoas que têm uma certa esquizofrenia? Porque tá que nem a editorial do Estadão. O cara não consegue criticar o Supremo sem falar de bolsonarismo antidemocrático. Medo e hipocrisia, obviamente. Primeiro, nessa ordem, né? Primeiro é o medo. Tem medo do Supremo Tribunal Federal, tem medo do Poder Judiciário, tem medo da última instância do Judiciário. E depois a hipocrisia, né? A hipocrisia de tentar defender esse Judiciário a despeito do bolsonarismo, né? Não, porque é tudo contra o bolsonarismo. Tá valendo tudo. É impressionante que a gente tá vendo aí, né? Um deficiente sendo condenado a 14 anos de prisão. Eu me lembro perfeitamente. Eu estava lá no Congresso Nacional. Eu estava, eu vi com meus próprios olhos o discurso da Bárbara, né? De Stephanie, eu te atualizei. Sempre quando eu posso, eu falo isso aqui. E eu vou falar sempre. Ela disse que o que a gente quer é ter os mesmos direitos dos traficantes. É exatamente isso que ela disse. Porque hoje, você ser traficante, você tem seus bens devolvidos pela justiça. Você tem, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, na pessoa do Roberto Paquim, impedindo a polícia de fazer o seu trabalho, impedindo a polícia de fazer as operações nas favelas. Você tem traficante de drogas, né? Que teve um depósito apreendido e com drogas, toneladas de cocaínas apreendidas, mas sendo devolvidas. Por quê? Porque não tinham mandado de prisão. Ou seja, a justiça trata o bandido hoje, por exemplo, o helicóptero do traficante do PCC, que fora devolvido pela justiça. O que está sentado na cadeira de presidente da República Federativa do Brasil, sendo tratado como um presidente que fora julgado e condenado em todas, todas as instâncias. O ex-governador do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Veja, esses homens que estão sendo presos e condenados, deficientes físicos, condenados a 14 anos de prisão, 12 anos de prisão, por tacar pedra em vidraça, aqui eu discordo, por tacar pedra em vidraça, além de terem a sua liberdade cerceada, às vezes vai para casa, vai para uma condicional, e fica sem internet, sem internet. Um cara que foi preso por quebrar uma vidraça, fica sem acesso às redes sociais, sem acesso a nada, não pode se aproximar das pessoas. O Sérgio Cabral, ex-governador do Estado do Rio de Janeiro, ele roubou uma bagatela de mais de um bilhão de reais, mais de um bilhão. Ele foi condenado a 430 anos de prisão. E sabe o que acontece? Está fazendo coach na internet, está dando consultoria política para todo mundo ver, tomando água de coco nas orlas de Leblon, de Ipanema, para todo mundo ver. Ou seja, a Bárbara estava certa, o que o povo precisa ser tratado como traficante, porque se nós formos tratados como traficante, aí fica uma maravilha, dá tudo certo. Mas não, não é o que a gente está vendo. A gente está vendo uma escalada de perseguição judiciária contra bolsonaristas, contra patriotas nesse país. E fazendo esse escárnio, esse atropelo, abrindo precedentes inimagináveis. Onde nós vamos parar? A gente está sofrendo aí um ar de esperança com essa questão do Twitter Files que vai para os Estados Unidos e talvez possa, de fato, trazer um freio para esse avanço do judiciário no nosso país. E quando a imprensa, quando os juristas, os professores de direitos têm oportunidade de fazer uma crítica veemente, o que eles fazem? Eles fazem uma crítica mais atrela ao bolsonarismo. Ou seja, isso é desonestidade intelectual, isso é malabarismo retórico, medo e hipocrisia, Marco Antônio. É inacreditável. A Globo News analisa o custo-benefício do crime eleitoral de Lula que furou a bolha. Veja o vídeo. Ainda sobre os crimes eleitorais de Lula e como a gente está com o professor Marcelo aqui, eu quero colocar a perspectiva da Globo sobre os crimes eleitorais de Lula. Só como aperitivo. Pode falar qualquer coisa, só não pode pedir voto que ele pediu. Só que é aquela história que a gente estava conversando antes. O efeito disso pode ter sido bastante camarada, ou seja, o custo-benefício, porque ali só tinha aqueles, sei lá, mil e tantos, duas mil pessoas, mas toda a repercussão na rede acabou fazendo isso que você falou, linkar o nome do bolo e foi o padrinho Lula. Posso pegar? Porque daí ela cruza a gente já, ó, aí você faz o gol depois. Você falou, custo-benefício, né? Eu pensando sobre essa pauta, eu lembrei do samba do Paulo Vanzolini, que aliás fez até aniversário, teve sua data de nascimento, lembrado essa semana. É um sambinha que chama Praça Clóvis, que é uma praça aqui do centro de São Paulo. Ele canta assim, na Praça Clóvis minha carteira foi batida, tinha 25 cruzeiros e o seu retrato, 25 eu francamente achei barato pra me livrar desse atraso. Ele não tinha coragem de jogar o retrato da mulher fora, porque ela já tinha abandonado, ele falou, levaram o dinheiro, tá bom. Porque eu acho que ele fez a conta mesmo, sabe? A multa é essa, curiosamente, a multa máximo valor é 25 mil reais por propaganda antecipada, pedido de volta antecipada. E eles conseguiram, eu vi você mais cedo no Conexão, dizendo que eles conseguiram furar a agulha, segundo a avaliação da campanha do Boulos. E de fato, quando eu vi personagens da direita, bolsonarista e não bolsonarista, assim, com muito amor, mas um pouco bolsonarista, postando a íntegra da fala do Lula, nas suas redes sociais, com muitos seguidores, eu falei assim, mas gente, será que isso é de bom ao vitre? E quando eu vi a campanha do Boulos ao fim do dia, celebrando aquilo... Isso daí é fantástico. Eles estão fazendo o cálculo de custo-benefício de crime eleitoral. E eles estão incentivando. É quase apologia de crime, não é? Mas é... Esse episódio, eu acho que... Bom, o comportamento de cheerleaders desse ex-jornalismo da Globo é uma coisa tão vergonhosa que não tem mais do que a gente falar, quer dizer, é o que eu digo sempre. Por favor, não comparem esses jornalistas com prostitutas, porque prostitutas são muito mais dignas. Elas não escondem que fazem o que fazem por dinheiro. E essa gente finge que não faz o que faz por dinheiro. Essa gente finge que faz o que faz não por dinheiro, mas por quererem prestar informação. Então, as prostitutas estariam sendo ofendidas se comparadas com essa raça. Agora, eu acho que esse episódio, e hoje até fiz um post sobre isso, eu nem fiz um post, eu reproduzi o post de uma outra pessoa, dizendo o seguinte, é uma legislação de caráter punitiva, mesmo uma legislação eleitoral, se ela tem caráter punitivo, ela não pode trabalhar com, na sua redação, na redação dos seus artigos, dos seus dispositivos, não pode trabalhar com expressões vagas, como, por exemplo, abuso do poder político. Por que, e o post que eu reproduzi destacava isso, uma expressão tão vaga assim faz com que a punição dependa de interpretações. E aí, nessas interpretações, você vai ter, muitas vezes, um critério político e não um critério jurídico. Então, você vai dizer que um presidente da República que se reúne com embaixadores de outros países, coisa que é função do presidente da República, ele comete abuso de poder político e tem que ficar inelegível por oito anos. mas um presidente da República que participa de um ato que recebe dinheiro inclusive de empresa estatal, foram três milhões da Petrobras, ele participa desse ato valendo-se, obviamente, da sua condição de presidente da República, afirmando no palanque, reafirmando a sua condição de presidente da República e dizendo quem votou no Lula para presidente tem que votar no Boulos para prefeito de São Paulo. então ele explicitamente viola a legislação eleitoral pedindo votos numa época que ainda não é de campanha. Eu acho essa legislação uma bobagem, quero deixar isso bem claro. Eu acho isso uma bobagem. Perfeito. Mas está na lei. Então, para esse tipo de conduta que é uma... porque se reunir com embaixadores o caráter eleitoral disso é absolutamente discutível. agora, subir no palanque e pedir votos, se isso não tem caráter eleitoral, então eu não sei mais o que é caráter eleitoral. E, neste caso, o que se vislumbra? Inclusive, na conversinha desses militantes da Globo News, que estão sempre ali, tem uma que está sempre com o celular na mão para conversar com o ministro do TSE, do STF, e o que eles já estão falando? Vai ser uma multinha, vai ser uma multinha de 25 mil que o Lula já calculou, ele já calculou, ele já levou isso em conta. Então, assim, a frase é antiquíssima, mas, quando a política entra pela porta dos tribunais, a justiça sai pela janela, não sei se, nesse caso, teria que sair pela janela ou cai pela janela. Eu acho que ela foi assassinada, ela cai, ela foi empurrada. Foi empurrada. Exato. E só vendo para acreditar, Daniela Lima detona Lula pela primeira vez na Globo. Veja a reação de Gustavo Geyer. Já que estamos na sexta-feira, esse vídeo é um presente para te alegrar, para que você tenha um final de semana feliz. Marque essa data, 3 de maio de 2024. Esta é a primeira vez que a passadora de pano oficial, a ventríloca do Alexandre de Moraes e a marqueteira do Lula criticou o seu chefe pela primeira vez. Não estou falando da Miriam Leitão. Miriam Leitão perdeu esse cargo já há algum tempo. A Daniela Lima é hoje a pessoa mais abjeta que tenta representar o jornalismo da Rede Globo. Sempre inventando uma desculpa, passando pano para a ditadura e defendendo Lula com unhas e dentes. Ela ganha o prêmio em qualquer competição de passadora de pano para o criminoso. Mas dessa vez, dessa vez, nem ela se conteve. Tamanho foi a tragédia desse evento do Lula. Vamos lá. Saiu hoje umas informações interessantes, né? Flopou versus mal convocado. Ato esvaziado com Lula pressiona ministro petista e vira munição de bolsonaristas nas redes sociais. O importante não é que o ato do presidente eleito foi um ato vazio e ele não consegue levar ninguém para as ruas, não. O que eles chamam atenção é que isso virou uma arma nos bolsonaristas. Aí vem lá. Evento reuniu 1.635 pessoas segundo o cálculo do grupo de pesquisa monitor do debate político da USP. A USP, que tende a aumentar as manifestações da esquerda, diz que houve 1.635, sabe por quê? Porque dessa vez não tem como mentir porque dá para contar um por um. Vamos lá. Isso é o maior time. Saiu também no Estadão, ó, ato de primeiro de Maicon Lula em São Paulo reuniu menos de 2 mil pessoas. Mas aqui, 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 se prepare, se aconchegue aí no seu sofá, na sua poltrona, na sua privada, onde quer que você esteja agora, porque esse momento é histórico. É a primeira vez que eu sei, que eu tenho notícia dessa pessoa criticando o Lula. E vamos lá. Isso é o maior tiro no pé que alguém poderia ter dado. O Lula chegou a reclamar de público. Não é tamanho de ato para estar lá o presidente da República. Sabe o que isso consolida? A ideia de que o Bolsonaro coloca a gente na rua e o Lula não. Mas já é consolidado, minha filha. Você está achando que precisava de mais isso? Todo mundo já sabe. A fotografia segundo o time do Nunes é ainda pior do que a ação jurídica. E é verdade. O fato de ter pedido votos para o bolo é horrível, é horrível. Mas esse fiasco do 1º de maio é uma coisa histórica. A ação jurídica é líquida e certa. Não tem muito questionamento ali de que vai ter um rumo, de que vai ter um encaminhamento. Calma que não acabou não. No outro dia ela ainda soltou essa daqui. Essa aqui foi sensacional. Presta atenção. Aqui basicamente eles confirmam, confirmam de uma maneira assim, bem medrosa de que o Bolsonaro é muito maior que o Lula. Dá uma olhada. Olha o que um quanto a gente Bolsonaro bota na rua. E o Lula? Vive sozinho? Tô desvaziado dos negócios dele. Indignada! Indignada! Olha o tanto de gente que o Bolsonaro bota na rua. E o Lula? vive sozinho os negócios dele. Tudo esvaziado. Tudo esvaziado os negócios dele. Não, tem que ver. Isso aqui é irônico. Olha o quanto a gente Bolsonaro bota na rua. E o Lula? Vive sozinho? Tudo esvaziado os negócios dele. Desde a campanha. Desde a campanha. E na campanha não era o Márcio que era responsável pela mobilização. O Lula está analógico. gente, o negócio está tão ruim para esse governo. Eu adorei isso aqui. Tudo esvaziado os negócios dele. O negócio está tão ruim para esse governo. Tão ruim, tão ruim. Que nem a Globo recebendo recorde em rios de dinheiro. Mas nunca ganhou tanto dinheiro do governo. Nem a Globo está conseguindo mais passar pano. Está tipo assim, cara, está impossível. Como que a gente vai defender uma coisa dessa? A gente tinha 1.635 pessoas. Grave esse número, gente. O presidente da república gastou milhões em um evento, milhões do seu dinheiro no 1º de maio e ele conseguiu levar 1.635 pessoas. Como que esse cara foi eleito? Como que esse cara teve vitória nas urnas? isso é simplesmente impossível. Essa é a percepção. Será que falar a percepção ainda é crime? É crime mesmo. Mas vamos lá, mesmo assim, vamos correr o risco porque a verdade tem que ser dita. É impossível, gente. 1.635 pessoas. Não é brincadeira. Se o Bolsonaro for numa padaria comer um pastel sem avisar, sem divulgação, dá mais gente nas ruas do que com esse cara que gastou milhões em divulgação. que teve a imprensa divulgando o evento, que teve os sindicatos gastando dinheiro para levar o povo para esse evento, que teve dinheiro público financiando artistas para chamar o povo para esse evento e mesmo assim 1.635 pessoas. Pelo amor de Deus, Bolsonaro leva um milhão na Paulista, mais de 100 mil em Copacabana. Vamos parar por aqui, senão a Polícia Federal bate aqui na porta agora, porque a gente não pode nem duvidar do que está acontecendo no Brasil. Um abraço. E em clara passação de pano, presidente do TRE de SP, diz que Lula não foi o primeiro nem será o último a pedir votos antes da hora. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não é o primeiro nem será o último a se envolver em propaganda eleitoral antecipada, observou o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, Silmar Fernandes, em entrevista à CNN. Durante o evento do Dia do Trabalhador, Lula solicitou apoio à pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, resultando na exclusão do vídeo da transmissão do canal oficial do presidente no YouTube, após outros pré-candidatos contestarem na justiça eleitoral. Segundo Fernandes, essa conduta é irregular, embora não seja novidade. É uma decisão liminar do juiz Paulo Eduardo de Almeida Sorce. Determinou a retirada do material do ar por potencial propaganda antecipada. A propaganda eleitoral, conforme o calendário de 2024, só pode começar após 16 de agosto, após o prazo para registro de candidaturas. Fernandes ressaltou a clareza da lei eleitoral que proíbe explicitamente o pedido de voto, especialmente porque ainda não estamos em período de campanha, com as convenções partidárias programadas para junho, quando os candidatos serão oficializados. Para Bolsonaro a inelegibilidade, para Lula nada. Ele não é o primeiro e também não será o último. A coisa está escancarada. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.